Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo rápido para mostrar algumas coisas novas que estão chegando aí para a gente no canal, nossas coleções, né? Essa coisa que chegou aqui, coisa porque não é só camisa, né? São duas coisas, na verdade, que chegaram. Vieram do meu amigo Glau Kunap, um juventino muito conhecido aí, que é um grande negociador de camisas de futebol. E ele, a partir dele veio essa camisa aqui, chegou. Eu fui buscar hoje com ele, inclusive, né? É uma camisa de 2008, do Juventus, de jogo, número 17. Foi usada no Paulista de 2008. Também na Copa do Brasil, naquele ano, né? E aqui também veio, eu falei coisas, porque não é só camisa que veio. Olha que legal, tá novinho, hein? É um calção de futsal do Juventus da Puma. Esse calção faz par com a camisa da Puma que o Juventus utiliza, utiliza até hoje, né? Ainda o departamento de futebol de salão do Juventus. Material muito bom, hein? Muito legal. Então, a gente vai fazer um vídeo em breve com o material da Puma, contando um pouquinho da história disso aí. E essa aqui de 2008, a gente já tem um vídeo mostrando, mas a gente vai também tratar de fazer um... de aproveitar bem esse material aqui pra vocês, pra gente apresentar em próximos vídeos aí. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.